Eu estou com esse violão aqui porque ele representa muito na carreira minha e do Bandeirante também. A gente compôs muitas músicas aqui com esse violão. Bom, cantar com o Bandeirante foi um presente de Deus na minha vida, porque a gente saiu de uma vida sofrida e começamos a cantar, saímos da roça, e muitas coisas maravilhosas aconteceram na nossa vida. Chegou na carreira do Bandeirante Zé Batista e Dardom a música Fuscam Preto, que é a composição do Jeca Mineiro e o Atir Versute. Em São Paulo, na época, eu tinha o Café dos Artistas e o Jeca Mineiro nos convidou para ir no apartamento dele, onde ele mostrou essa música para a gente. A gente trouxe ela para a Pouso Alegre, começou a ensaiar e gravamos o nosso primeiro LP pela gravadora Chororó. Então, foi gravado em 1978, lançado em 1979. E isso nos ajudou muito. O que a música representa para a gente? Tudo, né? Porque música é vida. Música é vida. E a gente conseguiu fazer uma história pelo Brasil inteiro, com nossas canções. O Bandeirante é uma pessoa que era um irmão, né? Para mim, 40 anos de carreira juntos aí, lutando. Depois o Dardom parou, nós dois continuamos aí cantando. Depois o Bandeirante parou também, porque na verdade pararam, né? A gente, o sistema é muito difícil, então nós paramos. E eu fiquei só, né? Mas eu não sabia que eu ia ficar só do jeito que acabei ficando, né? É mais triste do que... Mas foi um cara que marcou demais na nossa vida. Uma pessoa serena, uma pessoa que não brincava muito, mas que tinha um amor muito grande no coração. Que Deus te dê um bom descanso, um bom lugar, porque é muito triste a perda de um ente querido. Vamos se cuidar, gente. Usar o álcool em gel, usar a máscara. Mesmo você vacinando, continua se cuidando, viu? Até lá. Tchau.